Mais um dia sem acender a luz da airbag Eu não sei não se essa falha que tá aqui Se não é uma falha de diagnóstico A tensão da bateria ali Deixa eu dar até uma aceleradinha pra ela Carregar né Se ela carrega aqui ou não Tem que carregar um pouco Tá nos 14 pontos Aí ó Beleza É isso mano, acho que era problema de carga Tem que usar o carro, tem que sair todo dia Com ele dar uma volta É essencial, hoje é a segunda né A primeira foi uma volta só pra esquentar E agora Não precisei usar o carro mesmo, não acendeu nenhuma vez Fiquei feliz mano Menos dinheiro pra gastar com isso aí né Só da calabresa né Mas essa aqui não é, essa daqui ó Comprei aqui no açougue pertinho Eles que fazem, eles que produzem Deve ser maravilhoso né Aí ó Já que minha mãe não quis escolher Eu vou e escolhe Você quer entrar com a linguiça fina ou com a linguiça grossa? A grossa deixa o frio Tu prefere a frio ou a grossa? Eu prefiro a frio Porque a linguiça grossa É dói menos né Dói menos amor? É dói menos Sabe se dói menos? Não sei o vô, tu tá falando a experiência aí Você que falou que dói menos Não foi meu vô não Vamos que linguiça fina Bom, hoje voltaram as luzes aqui do RBS né Fiquei um tempo aqui Agora acendeu mais uma aqui Do combustível Essa daqui também Que é porque tá acabando a gasolina Tá quase na hora de abastecer Mas tô sem recurso pra isso agora né Tem que esperar receber Pedir uma graninha pra alguém aí em casa Mas voltou mano Eu não sei velho Que a tensão da bateria permaneceu nos 14 volts né Eu sei o que aconteceu aqui Mas tá aí, mais um relatinho né A hora que isso aí desaparecer de vez Quanto vocês estão acompanhando aí Essa jornada da luz do RBS Do Renegade acesa aqui né Mas é que eu dei a esquentadinha no carro Dei uma volta no condomínio aqui né Só pra esquentar Gravei um videozinho maroto aí pra vocês também Aqui né Aproveitando um tempinho aí no trabalho E esse é o ponto que estamos hoje Hoje tem a novidade dessa luz aqui Mas essa daqui não é falha né Essa aqui realmente tá acabando a gasolina Eita árvore de Natal fora de época isso aqui Da barriga do gordo sempre tem lugar pra uma sobremesa No caso hoje vai ser uma E que é isso marco? É isso aqui? Não, é isso aqui que você fez Ah, no fio de queijo que você fez? É, tem um pão sírio Tem quantas calorias marco? Bom, um sapo do pão sírio que eu compro Tem 100 calorias pro pão sírio Peraí, tá agora aqui Isso aqui Ou cinquenta Ou cinquenta Perto Na extended Não tem ų